Bom, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui num objetivo diferente hoje. Eu estou aqui para pedir um apoio a todos vocês do nosso canal, que nos conhecem, conhecem a nossa seriedade. Hoje nós temos ajudado a todos que nos procuram e nós sustentamos aqui uma comunidade que já temos quase 30 anos. Eu tenho essa carinha, mas já estou com 48 anos, de uma vida dedicada àquelas pessoas que ninguém quer. Eu tenho o chamado de Deus para cuidar de algumas pessoas que ninguém quer. Pessoas que vieram das drogas, da marginalidade, da prostituição. E aqui, hoje, a gente transforma a vida dessas pessoas com a palavra de Deus. A palavra de Deus transforma o caráter do homem. Só Deus pode transformar o caráter. E também trazendo educação. Educação, cursos técnicos, profissionalizantes. E hoje, a gente praticamente foi despejado do prédio que nós estávamos na cidade de Ananindeua, que é a cidade que a gente faz esse trabalho com jovens, com senhores, senhoras, pessoas que a gente tira do alcoolismo e insere essas pessoas na sociedade. se não é uma profissão, ter sonho, ser empreendedores. Então, hoje, nós estamos, pela fé, eu dei uma picape frontier que eu tinha, no valor de 100 mil, de entrada no prédio, que nós temos 45 dias para pagar, que ainda está faltando 655 mil. eu queria pedir para você nos ajudar no pequeno projeto que nós fizemos, que se chama Um Milhão de Amigos, que o Denis, meu filho dele, está colocando aí atrás, aqui você está vendo aqui atrás algumas ações que a gente faz, jovens, que a gente tira das drogas, muitas ações, pantufa para criança, trabalho com criança. E aqui embaixo está o Um Milhão de Amigos, o que é o Um Milhão de Amigos? Você pode dar a partir de um real você está nos ajudando. Um real de doação, está aqui o QR Code para este projeto do Um Milhão de Amigos. E você vai estar nos ajudando. Se um milhão de pessoas doarem um real, será um milhão de reais que a gente vai comprar o nosso prédio e ainda vai dar para construir a estrutura que precisamos. Então hoje o que é que eu peço para você? Não só vestir a camisa desse projeto com uma pequena contribuição que Deus vai botar no seu coração a partir de um real, mas também divulgar para dez pessoas que você conheça. Pedir para essas pessoas divulgar também para mais dez. E assim a gente vai fazer uma grande corrente de solidariedade por essas pessoas que precisam que a gente ajuda. Se a gente tiver que fechar a porta ali, quem vai cuidar dessas pessoas? Quem vai ajudar? A gente tem esse nosso vídeo curso, gente. Eu não vejo um centavo desse dinheiro. tudo é para esse projeto. A gente tem pagado um preço. E eu não estou pedindo algo para mim ou por mim. Eu estou pedindo para você que Deus tocar no seu coração que possa nos ajudar com uma pequena contribuição fazendo o pix para a Rosa de Saron que é a conta do nosso projeto, da nossa comunidade. E um valor a partir de um real. E você pode também, você que depositar, mandar no meu zap que é o 091, é o prefixo do Pará, o 9 na frente, 9120, 9191, mandar e contar o seu testemunho que você divulgou, que você mandou. E com certeza estaremos colocando você nas nossas orações. Que se todos nós ajudarmos, as formiguinhas, não fica pesado para ninguém, mas Deus vai abençoar todos nós. Está certo? Hoje a gente vê muita gente falando, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Eu tenho feito a minha parte. Muita gente quer agradecer ter entrado em contato, que viu no Face, no Instagram. Eu quero te agradecer e você que a partir desse vídeo também vai nos ajudar. Vai ajudar essa causa nobre. Eu quero te agradecer e que Deus te abençoe, que você continue prosperando e que isso que você vai doar venha para você cem vezes mais, multiplicadamente em bênção, saúde, paz, alegria e que Jesus te abençoe. Que Deus te abençoe. Está certo? Fique em paz e vamos para cima. Muito obrigado.